Em julho de 2021, o Internacional anunciava a chegada do zagueiro Bruno Mendes, por empréstimo vindo do Corinthians. O vínculo do jovem jogador uruguaio ia até o meio de 2022. Pelo negócio, o Inter pagou 500 mil reais ao clube paulista e arcou com 100% dos vencimentos do atleta. Ele foi comprado pelo Corinthians em 2019, por cerca de 13 milhões de reais em uma negociação com o Montevideo Vandereers, do Uruguai, por um contrato de cinco anos, que vai até o final de 2023. E é aí que o Internacional entra. O zagueiro não conseguiu desempenhar seu melhor futebol vestindo a camisa do clube paulista, mas quando chegou ao Inter em 2021 mostrou um ótimo trabalho e grande evolução. Tanto que no fim do período de empréstimo, a direção colorada tentou se movimentar para manter o jogador, o atleta demonstrou interesse em ficar, mas o Corinthians foi irredutível e teve Mendes de volta. Mas o jogador poderá ter seu retorno ao Internacional mais perto. Já que o contrato com o Corinthians termina ao final do ano de 2023, o jogador poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir de junho. Assim, ele estaria certo de que retornaria ao Beira Rio em 2024.